Olha só gente, nessa semana o governo do estado vai realizar um evento online para apresentar o novo edital de licitação da concessão do aeroporto de Jaguaruna. A Raquel Schneider vai trazer as informações para a gente ao vivo. Fala Raquel. São duas etapas desse evento. A primeira é online, que vai acontecer nessa semana entre os dias 18 e 19. E depois tem uma etapa presencial que vai ser nos dias 1º e 10 de outubro. Esse tipo de evento que se chama Roadshow PPP, que é de parceria público-privada, é um evento itinerante que costuma rodar todo o país para apresentar modelos de negócios, para apresentar mais detalhes do tipo de produto, do que está sendo oferecido para quem tem interesse nessa participação. Nesse caso, então, aqui do governo de Santa Catarina, estamos falando da concessão do aeroporto de Jaguaruna. Então, as empresas que têm interesse em conhecer melhor o que está sendo ofertado, quais são as demandas desse aeroporto para assumir ou não a concessão, para fazer parte dessa parceria público-privada, podem participar desse evento para ter acesso a essas informações, a esses detalhes. Então, esse Roadshow deve mostrar quais são as modificações no projeto de concessão e no processo licitatório de agora, em relação ao edital anterior, para dar oportunidade para as empresas conhecerem detalhadamente tudo aquilo que está demandado aqui na região. Estamos falando de situações como ampliar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no aeroporto, ampliar a área de movimentação de aeronaves, estacionamentos e algumas outras áreas de apoio, a questão da infraestrutura de maneira geral, providenciar a ampliação e melhoria do terminal de passageiros, seguindo melhores práticas nacionais e internacionais. E aí, estamos falando de previsão de investimentos de obras de readequação de pistas. O total a ser investido nessa parceria é estimado em 38 milhões de reais, deixando de fora os custos operacionais. Então, esses custos não estão inclusos nos 38 milhões de reais. São algumas das melhorias esperadas que aconteçam ao longo da concessão no aeroporto de Jaguaruna, para valorizar ainda mais esse aeroporto, para trazer mais investimentos para a região e melhor qualidade de atendimento aos passageiros, claro. Então, é um evento entre o governo do estado e as empresas que têm interesse nessa concessão, que têm interesse em entender melhor como pode funcionar essa parceria público-privada. Eu volto para o estúdio.